E fala galera, beleza mano? Primeiramente antes de começar aqui pra falar do clã que eu criei, tá mano? Pro canal, tá mano? Graças aos 900 inscritos. Eu gostaria de agradecer a vocês, mano. A cada um de vocês, velho. Eu sinceramente gostaria de agradecer a cada um de vocês pelos 900 inscritos. Estamos agora com 916, mano. Rapidão aí chegamos aí, velho. E é isso aí, mano. Eu digo que daqui pra domingo, mano, domingo que vem, ou sábado, eu já estou com o Carmo. E, mano, eu tô muito feliz. Sério mesmo, velho. Eu nem sei que especial eu vou trazer, velho. Vocês deixem sugestões aí. Deixem várias coisas aí, vários motivos aí para... Deixem aí, tá mano? Nos comentários aí. Coisas pro especial, tá mano? Eu nem sei o que falar, velho. Eu tô muito feliz, velho. Sério, muito obrigado mesmo, mano. Teve um like aí que me ajudou aí, mano. Muito obrigado aí. Eu já esqueci isso, mano. Parece que é Luan alguma coisa, mano. Mas obrigado aí a você, mano. Eu já tô esquecido, mano. Parece que é Luan FPS. Eu não sei, mas salve pra você, mano. Muito obrigado mesmo. Cara, eu tô muito feliz, velho. 916 inscritos, velho. Falta pouco, mano. Falta muito pouco para me enxergar a um caro. Falta 84 inscritos. Acho que é isso. 84 inscritos. Isso é louco, velho. Isso é louco, mano. Que isso, hein, velho. Galera, eu gostaria de falar pra vocês também que eu fiz uma nova parceria aí, tá, mano? Com o Kevin Player, tá, mano? Eu já tinha feito uma parceria com o Download Gamer. Agora eu tenho com o Kevin Player. Já fiz com o Mobile Insider, tá, mano? Que é um dos primeiraços aí. E com o Alex CF Mobile, mano. Alex CF Mobile aí, mano. Que é meu parceiro aí há muito tempo. Um amigão meu, velho. Então eu fiz parceria com ele aí, tá, mano? E meu primo, mano. Vou começar a fazer parceria com o meu primo. Por quê, mano? Porque é meu primo, né, velho? Eu vou começar a fazer parceria com o meu primo, velho. Que ele tá precisando aí. Criou o canal agora. Já é o sétimo, oitavo canal que ele cria. Mas é isso aí. Tamo junto. Ele disse que vai começar a gravar certo. Só preciso achar uma conta pra ele, velho. Então é isso aí, mano. O link dos canais parceiros vai tá tudo aí na descrição, tá, mano? O do Kevin Player, que é a nova parceria que eu fiz. Ou do Alex CF Mobile, tá, mano? Do Mobile Insider, tá, mano? Mobile Insider aí, mano? Tamo junto. Conheço o cara desde que ele tinha 50 inscritos, velho. E, cara, deixa eu ver aqui. E do Downloader Gamer, mano. Do Download aí, tá, mano? Pra quem não conhece o Download, foi o que matou o amigo dele na granada, tá, mano? Se inscreve no canal dele aí, velho. Tamo junto. Se você não me acompanha, velho, me adicione aí, ó. No WhatsApp aí vai tá o chat aí do WhatsApp, tá, mano? Que é o grupo do WhatsApp. Você aperta aí no link. E aperta em Join Grupo. Ou entrar no grupo. Aí você já vai. Já vai entrar no grupo direto, tá, mano? E já vai entrar lá no grupo pelo link, tá, mano? E é isso aí, velho. Pelo Facebook também, tá, mano? Eu tô tempinho sem entrar no Facebook, mas eu vou entrar, tá, velho? Tem nego aí que fica falando aí, dizendo que é eu. Mas o único Facebook que eu tenho do canal é chamado de Henrique Blumaster, tá, mano? E é, inclusive, o dono do... Como é que eu vou dizer, velho? O dono do grupo, tá, mano? Então não fale. E nem fale comigo pelo Facebook, velho. Fale mais pelo WhatsApp, tá, mano? Então é isso aí, velho. Bora lá pra eu falar pra vocês aí o novo clã que eu criei, tá, velho? Então vou entrar no CF aqui e já volto. E, galera, mano, voltamos aqui pro CF, beleza? E, cara, como vocês estão vendo aí, eu criei o clã do canal, beleza? O nome do clã é Isnice, mano. Isnice. Esse é o clã do canal, beleza, velho? Olha só, mano. Eu ainda tô vendo aqui, tá, mano? Se quiser dar play, pode dar, tá, mano? Quando eu juntar 300, já vou botar aqui mais 50 aí pra galera entrar, tá, mano? Eu quero, mano, eu quero muito inscrito aqui no clã, beleza? Mas um seguinte, galera. Um seguinte. Olha só, eu tô me chamando aqui. Eu não posso agora que eu tô gravando. Um seguinte, mano. Se você quiser entrar no clã, nível 45 pra cima, tá, mano? Nível 45 pra cima. Muitos aí, ó. Muitos aí, ó. Nível 40 aí, mano. Eu vou tirar muitos aqui do clã, mano. Muitos níveis baixos aí que eu vou tirar do clã. Inclusive, eu já botei até aqui, ó. O coisa aqui, tá, mano? Se você não for do clã, ou se você for nível alto, assim, mano. Pode entrar no clã, beleza, mano? Aceito todos aí. Menos... Mas só que, mano, velho. Eu quero gente que saiba jogar, velho. Porque aí eu vou começar a fazer beta com o clã. Tudo mais aí com o clã. E eu preciso de gente que saiba jogar. Então, de nível 45 acima. Eu aceito até nível 40, mano. Até nível 40. Se você não for nível 40... Não venha, velho. Não venha. Por favor. Prefiro que você up do que coisa aí, tá, mano? Infelizmente aí, beleza? Olha só. O nível... Nível 45, pra quem não sabe, tá, mano? É o 44, quer dizer. É capitão, mano. Então, eu só aceito se você for capitão, tá, mano? Que é esse nível aqui, ó. Beleza, velho? Se você não for, mano, infelizmente eu não vou aceitar. Esses níveis pequenos aqui, tipo... Esses daqui tudinho aqui, eu vou tirar tudo, mano. Olha só. O clips aqui, ó. Porque é nível 40. Aqui, ó. O K1 aqui, ó. Eu vou quicar um monte aqui, mano. Vou quicar um monte aqui, infelizmente. Desculpa aí, velho. Mas eu vou quicar uma maioria aí, tá, mano? Esses que estão com o bloqueiozinho aqui em cima, vai ser os que eu vou quicar. Eu criei a foto do clã já, tá, mano? Tá tudo aí certinho. Eu ainda tô vendo aqui, mexendo nessas paradas aqui de clã, que eu não entendo quase nada, beleza? Mas é isso aí. Aos poucos nós vem aqui. Olha só. Já vamos dar um salve pra galera que tá online aqui. Pro Jonathan, mano. Salve aí pro Jonathan. O Paladino DGC7, tá, mano? Salve aí pra você. E pro NerdBiel, mano. Salve pra você, NerdBiel, mano. Tamo junto, cara. É isso aí. O LND, Luiz, mano. Todos os cafos. O Mafra, o Meizi e o Anonymous Kill, mano. O Anonymous aí, salve. O William Vieira, mano. O William aí. O Jonathan LC, eu acho que... Mano, tem muito Jonathan. O PL Players, mano. O Crazy Lones, velho. Salve aí pra galera aí, ó. Tamo junto, velho. O Tinho, mano. O Tinho aí, ó. Tinho aí, ó. Subindo Tinho. Tem que jogar mais, mano. Tá ganhando pouco ponto aí, tá, velho? Olha só. Eu caí que aqui no voo... É, salve, salve, Caí. Salve aí. E é isso aí, mano. Tamo junto, velho. É só mandar play no clã aí que vai... Você vai entrar no clã de boa, tá, mano? Tem que ser nível 45 assim, mano. Eu aceito até nível 40. E, mano, tem que saber jogar, velho. Sério mesmo. Tem que saber jogar, mano. Olha só. Vários aí... Eu joguei uma partida aí com uns aí. Mano, a galera não sabia jogar, velho. Não sabia, mano. Mas perdeu de 0 a 5, mano. Eu fiquei... Eu fui o que mais matei, mano. Eu vindei o que tava 0 barra 5 no meu clã. Então, velho. Entre no clã. Saiba jogar. Vou começar a fazer treino com o clã, mano. E os quatro melhores aí. Os quatro melhores aí que se destacar. Eu boto aí... É... Acho que ele sabe jogar. Depois eu chamo ele aí pra não jogar, beleza? Tamo junto. Olha só, mano. Eu criei o clã, mano. Parece que foi sábado, velho. Olha só. O clã já tá aí, ó. E eu criei esse clã pelo especial de 900 inscritos. Eu criei o clã, tá, mano? Graças a vocês aí. Criei o clã do canal, beleza, velho? E muitos pediram. Muitos pediram mesmo. Então, eu criei, tá, mano? Se você não sabe onde tá o clã, mano. É só você vir aqui, ó. Aqui, ó. E você aperta aqui. E vai ter um negocinho ali pro... Aqui meio aqui em cima. Você aperta e pronto, mano. É só apertar e você já vai aí, tá? Beleza, velho? Então, é isso aí, mano. Beleza? A foto aí do clã vai tá aí, mano. Ó, vou botar a foto aqui agora. Espero que eu bote, né? Aí, pronto. Viu a foto? É isso aí, mano. Essa vai ser a foto do clã. Pra você jogar comigo. O que é que você tem que fazer, mano? Pra você falar comigo. Tem que falar comigo pelo WhatsApp também, tá, mano? O que é que você vai ter que fazer, velho? Você entra no grupo aí que vai tá na descrição aí, beleza? Você vai entrar no... Coisa aí vai tá aí na descrição. Grupo do WhatsApp. Você aperta aí. Aperta em entrar no grupo, beleza? Aí você vai procurar. Quem é o Blue Master, mano? Eu sou o Blue Master. Aí eu falo que sou eu, pá. Você pega, vem PV comigo. E eu adiciono você no grupo do clã, beleza? Do WhatsApp lá, o grupo do clã. Pra gente ficar mais informado. Pô, passar o TS. Tudo certinho, beleza? Então, se você é a clã e não tá aí no grupo, mano. Fala comigo aí, tá, mano? E eu adiciono aí vocês no grupo aí. E é isso aí, mano. Tamo junto. Se você curtiu, velho, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Muito obrigado aí, velho. Muito obrigado mesmo. Pelos 916 inscritos, velho. Muitos aí falam, Blue, joga, faz a gameplay falando, mano. É bem melhor. Então, é isso aí. Eu vou fazer falando hoje. É isso aí, beleza? Tamo junto. Se você esquece, se você... Mas falou e tchau. Não esquece de entrar no clã, hein?